Bem-vindos ao Macho Palopra Especial e no programa de hoje vamos voltar ao mundo de Dragoneiro com as edições número 10 e 11 que foram publicadas aqui no Brasil pela Mythos. Ano passado foi em, nossa, julho e setembro de 2021, demorei um pouco pra ler e toda vez que eu leio eu fico com aquela sensação de eu deveria ter lido antes ou eu quero torcer na verdade pra que Dragoneiro tenha mais e mais edições, seja mensal aqui no Brasil, porque as histórias são muito divertidas, são muito legais, são diferentes do que a gente vê normalmente, do que a gente tá acostumado a encontrar em principalmente Marvel, DC, que não tem essa linha de fantasia e mesmo dentro da Sérgio Bonelli que são as editoras que eu mais acompanho de certa forma, além dos especiais, mas como editora, as que eu mais acompanho são Marvel, DC e Bonelli. E Dragoneiro foge totalmente dessas três, dessas três grandes editoras que, bem, como vocês sabem, eu gosto e desgosto de algumas coisas e de outras. Mas essas duas, elas compreendem um arco que, basicamente, faz um retorno àquilo que a gente tinha visto na edição especial, que foi publicado no Romance of Match, número 1, lá de 2007, que aqui no Brasil foi publicado em 2018 e deu início à série, à série mensal, à série do personagem. Bem, por que que ele tem esse grande retorno? Primeiro, em segundo, mas primeiro porque ele volta para as terras desoladas, a terra, a terra dos dragões que fica do outro lado da grande muralha, essa terra que é solada por várias criaturas, vários perigos, não é à toa que tem uma muralha de 30 metros de altura que vai cortar todo o continente, separar norte e sul nesse universo do dragoneiro, mas ela também traz curiosidades e necessidades de fazer incursões para tentar entender o que está acontecendo do outro lado. Bem, como a gente viu na série especial, existem vários dragões morreram há muito tempo atrás, existem pilares de sangue que vão fechar a realidade dos demônios para a realidade, onde vivem esses personagens. Então, existe aquela necessidade de ainda manter uma observação, além de hordas de várias criaturas, tanto sencientes quanto não sencientes. E no caso, a gente tem os Augentes. Os Augentes são um tipo de um exército... bem, aqui o Luke Enoch faz uma breve descrição. Os Augentes são um povo nômade albino que vive nas imensas e desoladas planícies da terra dos dragões, além do Grande Valo. As notícias sobre eles são vagas, cheias de lacunas, mas eles podem ter sido elfos silvanos que foram corrompidos por magia negra. Olha só como a representação dessas criaturas são criaturas humanoides. Elas não conversam entre si, mas elas têm uma sensiência enorme sobre o que está acontecendo em volta delas. Está super difícil pegá-las desprevenidas. E, teoricamente, até então, se pensa que elas são um tipo... Elas têm uma relação, uma sociedade meio que tribal, caçando, cruzando essas pradarias desoladas, caçando sua alimentação e sobrevivendo assim. E aqui as primeiras páginas, as primeiras 20, 30 páginas da edição número 10, a gente vai acompanhar justamente o dragoneiro, o Ian, fazendo uma incursão dentro dessas terras desoladas. Ele está em busca de um grande mago que sumiu, desapareceu por lá. E vê esses augentes como uma grande massa, um grande exército em movimentação. E, bem, isso é bastante preocupante, principalmente quando um deles enxerga o Ian e aí ele tem que correr de volta para o grande valo. Essa sequência inicial já dá o tom de perigo, que é viajar por essas terras. A morte, ela está sempre acompanhando todos eles e, a partir do momento que o Ian retorna sem os seus... sem os soldados que estavam fazendo a guarda junto com ele, quer dizer, todos eles morreram no meio dessa incursão, o próprio Ian acaba se transformando num párea dentro dessa... pelo menos dentro desse destacamento dessa parte da muralha. Nenhum soldado que é muito conversa com ele. Além do mais, ele tem como melhor amigo o Gimor, que é um orc que também ninguém gosta, e aí a gente vê todo esse preconceito aflorado entre esse pessoal. Ainda assim, bem, ele precisa, ele tem essa missão de recuperar esse grande mago. Aí ele tem algumas conversas com o general que consegue convencê-lo a fazer uma nova incursão agora numa forma mais precisa de se localizar dentro de umas cicatrizes que existem ao longo das terras desoladas. Provavelmente o mago e o seu grupo estão lá. E aí o Ian faz esse novo grupo para fazer o resgate. A história da continuidade, inclusive, trazendo elementos daquele especial que muita gente não deve ter lido porque saiu num formato diferente, até um pouco mais caro, antes do Dragoneiro ser efetivamente lançado, tanto na Itália quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por sinal, é possível comprar não pelo site da Mintos, mas pelo site da Um Livro. Ele está lá no preço cheio, é um tipo de gráfica on demand que tem ligação com a Mintos, que a Mintos tem um contrato. E aí várias revistas da Mintos podem ser pedidas por pessoas comuns, tipo eu, você e qualquer um que precisar de uma revista ou outra que quiser, uma revista ou outra que está fora de catálogo, teoricamente não tem no site da Mintos. Muitas delas podem ser encontradas lá, a Dragoneiro Especial é uma delas. E, bem, mesmo que não tenha lido, essas duas edições vão retomar os principais elementos que foram trabalhados lá, como essas terras isoladas, como o Grande Valo, como, inclusive, uma das personagens que é apresentada nesse especial e que, bem, morre no especial e aqui ela é retomada, ela é mencionada, mais uma vez a gente vai entender porquê. Em especial por causa dessa personagem que morreu, que era uma grande guerreira, protegia o mago lá, amigo do Ian. Ela faz parte do grupo das Mães Guardiãs, que são um tipo de monjas, mais ou menos, são monjas, guerreiras, que são designadas para proteger magos em especial. E aí, se acontece alguma coisa com o mago, a pessoa, essa Mãe Guardiã, sofre as consequências. Bem, a gente vai conhecer mais uma delas. Ela é uma guerreira super legal, a Ashida, e que, inclusive, a gente vai ter um desenvolvimento melhor dessa personagem. Provavelmente, ela vai voltar a aparecer como uma grande aliada na segunda história que a gente tem na edição número 11. A edição número 11, ela se divide, meio a meio, a primeira metade encerrando essa incursão nas terras desoladas e a segunda metade falando a história da monja, que é justamente mostrando o retorno dessa Mãe Guardiã, da Ashida, no convento onde ela vai sofrer essas consequências do que aconteceu durante a aventura. E aí tem o desenvolvimento dela. Foi bem interessante, eu não estava esperando por esse especial, praticamente, de 50 páginas específico sobre essa personagem. Eu quero muito que ela retorne, ela vai retornar, obviamente, os autores não iam perder tempo fazendo 50 páginas só sobre ela, mas seria uma aquisição muito interessante dentro do cenário. Até porque ela tem uma busca própria pela família. Ela é órfã, foi deixada nesse convento onde ela foi treinada. Uma história bem básica, mas que vai ter um desenvolvimento bem legal. Bem, eu não disse as histórias, elas foram publicadas na Dragoneiro 10 e 11 na Itália, em março e abril de 2014. Tem roteiro do Luca Enoch com Jean-Louis de Gregorini, Gregorini, a história principal. E essa história backup da monja, né? A história da monja é do Luca Enoch também, com Luca Malissan na arte. E são sempre artes muito legais. A história é completamente dinâmica. Existem várias sequências de perseguição, de criaturas fantásticas que aparecem a todo momento. Ao mesmo tempo, existe um background muito legal, que obviamente bebe de várias referências da cultura pop que a gente conhece. A Grande Muralha não dá para não lembrar de Game of Thrones, principalmente depois do seriado. Mas lembrando que isso aqui foi escrito antes do seriado, quando apenas os livros estavam... Bem, os livros já faziam sucesso, do George Martin, mas não era de conhecimento tão disseminado entre o público. Ainda assim, todas essas referências que são identificáveis, elas não são... Elas não soam como plágio. Elas são justamente como referências. E, bem, o Luca Enoch e todos os autores que trabalham com o Dragoneiro, eles conseguem dar uma identidade específica para o personagem, para o cenário que está sendo criado. Muito legal. Bem, Dragoneiro é uma série que eu queria muito mesmo. Toda hora eu falo, a gente teve um clube de leitura recente, acho que foi agora em janeiro mesmo, e eu queria muito mesmo que essa revista tivesse continuidade. tivesse continuidade no sentido... Na Itália já está no número cento e pouco, já está na segunda série, que é o Dragoneiro e Rebele, mas, na verdade, é uma série só, só muda a perspectiva. A cronologia se mantém a mesma. E aqui no Brasil eu queria que avançasse mais, que trouxesse os especiais. Tem várias histórias especiais. Eu sempre falo de uma única delas, que é a única que eu li e que eu tenho aqui em casa. Enfim, quero que o Dragoneiro cresça bastante, e eu queria... Isso seria possível se mais pessoas conhecessem, pessoas de outros meios, pessoas que jogam RPG, o D&D está tão em voga novamente, porque não lê Dragoneiro, vocês vão ter uma inspiração muito boa para as suas aventuras. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não se chama do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presta ao Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, o Rafael e outras pessoas, outros amigos, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários programas atemporais, sempre com várias recomendações, então procure o Spotify Anchorage, e que vocês vão curtir bastante. Além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra pelo link da Amazon, que fica aqui no descritivo, ajuda muito o canal a trazer sempre coisas novas, e eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, não só compartilhem direcionado, sabe aquele pessoal que gosta de RPG, que lê e que joga, seja RPG digital, seja RPG de mesa, compartilhe com essas pessoas, tenta passar esse dragoneiro, mostrar esse dragoneiro, apresentar ele para essas pessoas, para que a gente tenha um público cada vez maior, a gente precisa crescer, tanto em leitores de quadrinhos, quanto em leitores específicos de quadrinhos, no caso, eu que estou falando de leitores de dragoneiro. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.